Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais um vídeo aqui para o canal. Para quem não conhece meu nome aí, seja muito bem-vindo ao meu canal. Já deixe seu like, se inscreve no canal e também me segue lá no Instagram que é underlineblogueirinho do interior. E o vídeo de hoje eu trouxe uma misturinha que é para potencializar o seu detergente. A minha amiga Nete que me disse e eu espero que dê certo e eu vou testar junto com vocês. Então bora lá para o vídeo. Então vamos para a receitinha pessoal. A gente vai precisar de uma acetona, uma tampinha dela que a gente vai usar, sal, uma colher de sal, a gente vai precisar de uma colher também de amido de milho e a quantidade de detergente é assim, você vai vendo quanto você quer, mas coloca uns 50 ml que dá, tá bom? E é isso, vamos começar então. Vou colocar aqui uma quantidade boa que eu consigo limpar a minha louça lá, porque tá tenso, vou mostrar daqui a pouco para vocês. Coloquei aqui o detergente, detergente é da sua preferência, eu tô usando esse daqui, neutro, eu sempre uso esse, mas é da sua preferência. Vou colocar aqui uma colher de amido de milho e acabei mexendo aqui, vou ter que trocar de colher. Peguei aqui a colher, uma colher de sal e agora a gente vai colocar uma tampinha de acetona, a tampinha mesmo do produto da acetona, olha só, assim. E agora a gente vai mexer para ele ficar homogêneo, tá bom? Vamos mexer aqui, ó. Ele vai virar uma pasta assim, olha só, gente. Olha, gente, fica um cheiro forte por causa da acetona. Mas o importante é limpar, né? Nossa, gente, eu bem mais. Vou parar de mexer e vamos lá limpar. Essa é a minha cozinha de hoje, gente, olha o jeito que tá. As panelas aqui. Aqui, ó, ó. Vamos ver se vai tirar isso aqui de uma forma que a gente não precisa ficar esfregando, né? E eu preciso ficar esfregando. Vamos ver. Olha isso, olha o quanto que tem aqui. Então, vamos limpar agora. Vou começar pela essa panela aqui, olha, gente, como que tá, como eu mostrei pra vocês. E vou passar o produto aqui, ó. Acho que é o suficiente, porque dá muito, mas vamos lá. Gente, não é que sai. Olha aqui. Nem tá esfregando, ó. Só tô passando. E ó que essa panela é de ontem. Ou de anteontem. Que, gente. Ontem tá muito frio pra lavar a luz. Não, gente, saiu. Eu nunca começo pela panela, mas como ela tá suja, comecei com ela, entendeu? Pra ver se realmente funciona. Tá pra vocês verem? Olha aqui. Gente, realmente funcionou. Gostei bastante dessa dica. Vou terminar de limpar aqui a louça, né? Aí eu volto já pra falar com vocês. E parando aqui pra fazer um cafezinho, né? Antes de terminar a louça. Fazer esse cafezinho aqui pronto. Pronto. Bom, gente. Como ainda não finalizei, o que eu posso falar sobre essa misturinha é o seguinte. Ela é forte por causa da acetona. Ela fica um cheiro muito forte. E ela tem um resultado muito bom. Mas achei o cheiro muito forte por causa da acetona. Então, eu diminuiria mais um pouquinho só, tipo, não uma tampa inteira de acetona. Uma metade, eu acho. Porque vai ficar forte do mesmo jeito o cheiro, tá? Então, agora eu vou tomar um cafezinho e já volto pra terminar de limpar aqui. Olha aqui. E aí, ainda tem isso? Então, bora limpar. E aí, pessoal? Vocês gostaram? Ficou show, na verdade. Deu super certo. Adorei essa dica. Minha amiga Nete me deu, hein, gente? Na verdade. Eu espero que vocês também tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E aí, gente.